Olá! Neste vídeo vou te mostrar como atualizar um valor pelo IGPM, mais juros de mora, mais multa e mais honorários advocatícios. Eu sou o Gil Rodrigues, especialista em finanças, e se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no meu canal, considere se inscrever. E também clique no sininho para você ativar as notificações, para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Conheça meu blog Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa. E conheça também minha loja de planilhas, Planilhas to Go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa, empréstimos e financiamentos. E para fazer esse cálculo, eu tenho aqui uma planilha do Excel, que já está parcialmente preenchida, onde eu vou atualizar o valor de R$ 1.000 pelo IGPM, vou acrescentar 1% ao mês de juros de mora, 2% de multa e 10% de honorários. O período que eu estou utilizando aqui é de janeiro de 2020 até outubro de 2020, o que são exatamente 10 meses. Aqui na planilha do lado esquerdo, eu tenho os dados do IGPM. Eu tenho aqui a data, o IGPM do mês e o acumulado. Para fazer aqui esse acumulado, eu peguei aqui a fórmula de igual, abre parênteses, cliquei aqui em cima do 0,48, que é o índice do mês, dividido por 100 e somado com o número 1. Aqui eu dei o Enter, vou replicar isso aqui para a segunda linha de fevereiro, só que o de fevereiro eu vou multiplicar pelo anterior. Então eu vou editar aqui o de fevereiro e vou multiplicar pelo índice anterior, que é o índice de janeiro, para ir acumulando. E a partir daí eu dou um duplo clique, e a partir daqui eu dou um duplo clique aqui no índice de fevereiro, para ele preencher para mim até o final. Então no acumulado de janeiro a outubro, eu vou ter um índice aqui de 1,1809,466. Então esse índice aqui que eu vou utilizar para fazer a correção do valor original. Então, dando sequência aqui na minha planilha de cálculo, eu já preenchi aqui com mais algumas informações, que eu vou explicar agora na sequência. Aqui a questão do prazo, são 10 meses, basta contar aqui do lado, do lado esquerdo. O valor corrigido vai ser igual ao valor original de R$ 1.000,00, multiplicado pelo índice acumulado aqui do mês de outubro. Então eu tenho aqui R$ 1.180,95. O juros simples, vou colocar uma fórmula aqui, onde eu vou colocar igual, multiplicado pelo valor corrigido, multiplicado pela taxa de juros ao mês, e multiplicado pelo prazo em meses, que são 10 meses. Então eu tenho aqui R$ 1.180,09. A multa vai ser igual ao valor corrigido, multiplicado pela taxa da multa, que é 2%, R$ 23,62. Agora eu vou somar aqui o valor corrigido, mais o juros simples, e mais a multa, que dá R$ 1.322,66. E sobre este valor, que é o subtotal, eu vou calcular os honorários advocatícios. Então eu vou pegar aqui, igual, o valor aqui do subtotal, multiplicado pela taxa de honorários aqui, que no caso é 10%, o que dá R$ 132,27. Agora eu somo o subtotal com honorários advocatícios, e me deu aqui um total de R$ 1.454,93. Então esta é uma planilha relativamente simples, onde eu demonstro aqui a sequência de cálculo, da correção de um valor pelo IGPM, mais juros, mais multa, e mais honorários advocatícios. Agora, se você quiser uma planilha mais completa, pegando aí alguns anos anteriores, eu tenho uma planilha disponível para venda, e se você quiser essa planilha, basta entrar em contato comigo através do e-mail da minha loja virtual, que é o atendimento.planilhas2go.com.br, que eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão de gostei, inscreva-se no canal para você ficar sempre bem informado com as informações que eu posto aqui, ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube toda vez que tiver um vídeo novo, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho